Uma das coisas que eu queria perguntar e que hoje a gente teria que perguntar para todo o Brasil, alguém tem coragem de dar uma arma para essas crianças? Alguém acha que vai proteger e defender essas crianças dando arma para elas? Nós vamos dar arma para essas crianças? Elas têm que ser defendidas por todos nós, mas defendidas com amor, defendidas, tendo saúde, tendo condições de vida, não armando. O pai não vai defender a filha porque ele tem uma arma, ele vai defender a filha vivendo num mundo com dignidade, com justiça, com solidariedade. Então nós temos que ter muito presente isso, não é armando as pessoas que nós encontramos a paz. A nossa arma é o amor. Esta semana, eu tenho partilhado isso com algumas pessoas, mais uma vez eu recebi ameaças de morte. Mais uma vez me avisaram e vieram me dizer, prepare-se porque você é o que nós vamos matar. E uma pessoa me perguntou hoje, você não vai usar colete à prova de bala? Não vou usar colete à prova de bala, não vou. Ninguém tem que ter medo se o nosso caminho é o amor, se o nosso caminho é o serviço aos pobres, aos fracos e aos pequenos. Podem nos atacar, porque a nossa defesa é o amor de Deus. Assim como essas crianças, é covardia achar que vamos viver um país que vai superar a violência com fuzil, com armas, com revólveres, com armas na mão do povo. Nós temos que ter nas nossas mãos afago, carinho, afeto, bondade, reconciliação, partilha, não vingança, nem violência. Que o caminho de Deus nos ensinem e nos façam melhores. Olhando para cada uma dessas crianças, quem tem coragem de ser covarde? É vergonhoso a covardia diante das crianças, diante dos fracos, diante dos pobres. Jesus nos diz, levem isso para casa hoje. Ele se aborreceu, quando mandaram as crianças para longe dele, porque podiam atrapalhar. Ele diz, quem não se fizer assim como uma criança, não entende o reino, porque o reino é dos pequeninos.